Salve, amigos de beleza. Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo um vídeo lá do canal do Oni-chan. Cadê meu pai? Melhores memes do Oni-chan. Tente não rir. E como está dizendo no título, eu vou tentar também não rir, beleza? Naquele vídeo que eu vou dizer sempre pra vocês virem das minhas areações. Vamos ver se a gente consegue cumprir esse desafio aí, meu irmão. Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rei-tei a poderosa Black Shark, está aqui para você beijar à vontade. E continue aí sentadinhos me dando visualizações e comentários para engajar mais no meu canal. E em seguida, você já sabe o esquema, é só você ir dar uma nanadinha com um tubarão que te ama muito. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa linha. Tá valendo, ué? Alexandre Mária. Imagina que a sua vida é a água e o orégano aqui são os problemas. E olha aqui, o detergente são as drogas. Se você coloca droga na sua vida, olha o que acontece com os problemas. Não sigam esse exemplo. Não sigam, não sigam. Tudo bem que é uma zoeira, mas não sigam. Por favor, não sigam que vocês vão se arrepender. A gente negão está dizendo que senão você vai querer beijar a espada do negão também. Caramba! Isso aqui é zoeira, mas tem maluco para tudo. O pessoal assim, tipo aquela menina ali atrás, vocês estão vendo, que abaixa para colocar a mão no cimento sujo que todo mundo pisa. E aqui não tem nenhum lugar perto para você lavar a mão, quer dizer que ela vai continuar o dia inteiro. Ela vai comer batata frita com a mão dela e depois vai apertar a mão de várias pessoas e é assim que o mundo acaba. Exato. Começa aqui, na calçada do teatro chinês. Exato. Ela vai pegar uma hiperbactéria chinesa. Nossa! Que piada minha. Sua mãe é uma cadela! Então galera, eu vi uma vegana que me fez refletir muito. Ela basicamente falou o que é considerado crueldade animal você bater um cachorro, mas não é crueldade animal você matar um porco para comer. E essa comparação realmente me fez refletir e eu fiquei parando assim e pensando... Por que que a gente também não come cachorro? Ah, descobri. Sem a cabeça eles são inofensivos. Por favor, não. Não queremos que ela. Viajamos até o seu planeta para achar a garota. A rada piruleta. Viu só? Todos eles são de paz. E se são de paz, por que estavam tentando nos estrangular? Ah, é assim que dizemos corrigir. Ah, olá. Como vai você? Se achou isso esquisito, vejam como fazemos xixi. Ah tá, isso daí é referência, rei leão. Nossa. Coitado, gente. Já vi isso em algum lugar. Com a nova tecnologia do indicador de pressão, ficou fácil. Esse é o indicador de pressão. Ah, tô de pressão. A opção por esta, esta coisa, tornou-se algo despertado, meu filho. Solta a rapariga seu. Ai, cara, eu não tenho com essas dublagens em português-portugal lá, na moral, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu já perdi na primeira, eu já perdi minha dança. Vou sair rindo agora, ah, cagado no mato. Cara, é muito vacilão, cara. Putz, merda, deixei cair o negocinho todo. Peraí. Ai, caraca. Ai, deixei cair o gravador. Olha o gravador. Tomara que ele não tenha parado de gravar e não tenha dado interferência aqui. Mano, o cara é muito vacilão, cara. Ai, meu mano. É igual eu queria se bater com pantufa, né? Mas, enfim, ainda mais quebrou o vidro pra deixar de ser vacilão. Rapaz, se fosse eu, a minha esposa ia me matar de pancada aqui, mano. Vamos lá. Se puder. Oxe, ela disse que foi rápido. Foi rápido. Deixa eu esperar. Sou vitorio. Sou vitorio. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Me cago com esta porqueria. Ojalá se mora, esse filho de puta. Isso é algo magnífico. E era que todos os desejos se cumpram em um instante. Míralo. É incrível. Cumpra-lo. Cumpra-lo. Tá, né? É. É, né? É. Pô, de novo isso aí, cara. Já vi no narrador duas vezes. Agora eu tô vendo aqui também. Aí você puxa. Nossa, a gente sabe como é que faz isso. Que que é isso? Ô, Natália, é o Guilherme? Ô, Guilherme, vai pra sala, garoto. Vai ficar batendo na porta aí, garoto. Caraca, é o meu filho, cara. Batendo na porta ali, irmão. O que é que, mano? Eu comecei a rebolar. Tô, mulher entubada. Ai, Deus. Nossa. Você para, meu irmão. Você para, que não é, mano. Ah, eu vim dar uma coisa pro Marshall. Ah, eu também já vi. Vim dar uma coisa pro Marshall. Entendi. Boa. Sim, mas eu estou com pressa. Cara, eu acho que é uma série. Eu não lembro se é uma série, se é um filme isso aí. Cara, eu acho que eu já vi essa série. Claro. Essa cena, melhor dizendo. E, e, e você vai dar pra ele? Hum. Você pôs a cabeça. Você não vai me lutar. Adivinha o que o cachorro falou pra cachorro na frente da farmácia. Não, o quê? Mete ou late. Bom dia, César. Tá tomando seu café da manhã? Chiquérrimo esse café, hein? Como está bonita. Eu tô? Ai, que delícia. César falou que eu estou bonita. César, o que você tem pra falar sobre essa sexta-feira? É, eu vou me transar. Pô, mandou na lata, velho. Eu vou te atacar o peru. Eu costumo plantar umas rosas, assim, alguma coisa que seja doida. Essas aqui não são rosas. Essas aqui é uma flor que eu acredito que é bom pra dor de ouvido, cara. O que você tem mais de planta legal aí? O que você tem? Cara, eu particularmente ainda não entendi direito essa imagem. Alguém falou no comentário, parece que deve ser o berego-dego do cavalo, mas, sei lá, essa imagem aí eu não entendi, mas, enfim. Vamos lá. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, tira! Experimente isso aqui, ó. Não, eu tô na boa, cara. Vai, só um tasquinho. Tá, um tasquinho, só isso. Ah, ah, o que você achou? Não é ruim não, cara, tem um gostinho de frango. É, o que eu fiz? É, o que eu fiz? Oi, pessoal. Eu fiquei sabendo de uma campanha pedindo a minha foto na cédula de 200 reais. Poxa, gente. Pra ser sincero, todo mundo já me conhece, né? Por isso, eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem. O caramelo do cerrado. O lobo... Nossa! Mano! What the f... Que que? Ah, eu tô com o fone de ouvido, esqueci. Caralho, mano, cadê meu pai? Ele saiu... Cadê? Comprou o cigarro e ele não voltou mais. Caralho, meu pai, já sumiu há anos. Já faz dez anos. Caralho, mano, cadê meu pai? Ele saiu pra comprar o cigarro. Bom, é isso aí, Mito. Esse daí foi o Oni-chan, beleza? Eu vou trazendo mais um vídeo aí pra vocês dele. E se vocês quiserem mais vídeos do Oni-chan, deixem nos comentários pro Negão aqui reagir, beleza? Eu gosto também dos vídeos dos compilados dele, mas, né? Tem que ter pedido de vocês, porque aí eu vou entender o que vocês querem mais, beleza? Deixe like aí pro Negão pra poder ajudar o canal a chegar em mais pessoas. É claro, se você puder compartilhar meus vídeos também no meu canal pra poder ajudar o Negão aqui ainda mais. Você, olha, você vai ser o Mito Master aqui do canal, beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. E das vezes que eu ri aqui, só pra deixar claro, beleza? Que eu falei que o Agente Negão... Deixa eu trocar aqui, né? O Agente Negão nunca ri. E o Agente Negão não perde pra essas coisas, né? Das vezes que vocês viram soltando uma gargalhada aqui é porque eu pensei em outra coisa. Não tinha nada a ver com o vídeo. Aham, sei. Olha sim, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os índios não gostam do canal do Alexandre na Área? Não sei por quê. É porque eles gostam das patas negativas. Alexandre na Área. Aaaaaaah.